De vez em quando bate uns psicose Mas dizem que a bad é bem normal Minha mãe pesando a mente é mó neurose Saiu pra trabalhar e nem deu tchau E minha mãe, que não é só uma mãe, é uma rainha Prometo pra mim mesmo nunca te deixar sozinha Hoje acordei, refleti, tudo que eu já vivi O choro que já chorei